Sonegação de impostos e envio ilegal de dinheiro ao exterior. Operação da Polícia Federal e da Receita Federal desarticula três grupos criminosos que importavam mercadorias sem o pagamento dos tributos. Fraudes cibernéticas e golpes eletrônicos. Gaeco prende 34 pessoas em ação contra a organização criminosa que causou o prejuízo de mais de 6 milhões de reais somente em Santa Catarina. A missão catarinense a Portugal. Governador Jorginho Mello cumpre a agenda e participa de encontro com o ministro da Economia do país europeu. O combate ao câncer. Tecnologia possibilita avanços para pacientes que submetem a radioterapia como forma de tratamento contra a doença. O dia que homenageia uma das iguarias mais famosas do mundo. Setor registrou crescimento de mais de 11% em 2023 com a abertura de mais de 34 mil novas lojas no ano passado. Olá, uma boa noite para você. A gente abre hoje o jornal com uma grande operação policial deflagrada hoje pela Polícia Federal e pela Receita Federal para combater três organizações criminosas que importavam grandes quantidades de mercadorias estrangeiras sem pagamento de impostos. Há indícios de que o grupo remeteu para o exterior mais de um bilhão e meio de reais de forma ilegal. Cerca de 250 policiais federais e 100 servidores da Receita Federal cumpriram 51 mandados de busca e apreensão, 25 ordens de sequestro de imóveis e 42 ordens de sequestro de veículos. Além disso, a Justiça bloqueou 280 milhões de reais em contas bancárias dos alvos da operação. O Poder Judiciário também decretou uma série de medidas cautelares contra os envolvidos. Os alvos da ação não podem se ausentar do país, têm prazo de até 24 horas para entregarem os passaportes, também estão proibidos de deixar a cidade onde moram e de manter contato uns com os outros. As investigações apontam que os envolvidos faziam parte de uma organização criminosa que importava grandes quantidades de mercadorias de origem estrangeira sem qualquer pagamento de impostos. Estima-se que 500 mil celulares entraram clandestinamente no país nos últimos cinco anos. Há indícios de que 1,6 bilhão de reais foram remitidos ao exterior ilegalmente. O não pagamento dos tributos devidos provocou um prejuízo estimado de 500 milhões de reais aos cofres públicos. De acordo com a Polícia Federal, o grupo criminoso era subdividido em núcleos responsáveis pela negociação e a venda de produtos eletrônicos, o transporte e o armazenamento, a constituição de empresas de fachada, o envio de dinheiro para o exterior e a receptação dos itens para revenda em estabelecimentos comerciais. Entre os crimes investigados, há indícios de escaminho, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, falsidade ideológica e organização criminosa. O Cibergaeco e a Polícia Civil deflagraram hoje a Operação Mão Fantasma. Três organizações criminosas suspeitas de praticar 250 fraudes cibernéticas e movimentar 90 milhões de reais foram desarticuladas. Os agentes cumpriram 34 mandados de prisão preventiva e 73 de busca e apreensão expedidos pela Justiça das comarcas de Rio do Sul e Blumenau, nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Paraíba e Ceará. As investigações tiveram como alvo três organizações criminosas de âmbito nacional especializadas em fraudes bancárias, especialmente nos golpes conhecidos como mão fantasma, acesso remoto e falsa central de atendimento. O trabalho investigativo começou em 2022 na cidade de Ascurra, após registros de boletins de ocorrência e de subtração de dinheiro em contas bancárias por meio de aplicativos de gerenciamento remoto instalados em celulares das vítimas. Os agentes identificaram os principais números de 0800 usados pelos criminosos, que simulavam falsas centrais de atendimento de instituições financeiras. Na sequência, foram identificados os suspeitos de operar as falsas centrais e os demais integrantes que obtinham os dados das possíveis vítimas, disparavam SMS falsas e criavam contas bancárias em nome de laranjas. Somente em Santa Catarina, o prejuízo passou de 5 milhões de reais. O prejuízo total em 10 anos passou de 90 milhões de reais. Uma carreta tombou nesta quarta-feira pela manhã e interditou o tráfego na SC 418, a Serra Dona Francisca, em Joinville, no norte do estado. O tombamento ocorreu no quilômetro 27,5 da rodovia estadual. A carreta transportava uma carga de compensados e tombou próximo à localidade de Rio do Julho. O acidente provocou a interdição total da pista nos dois sentidos. Equipes da Polícia Militar Rodoviária trabalharam para a liberação da pista. Não houve feridos. E parte do forro de um laboratório da Universidade Federal de Santa Catarina, aqui na capital, desabou nesta terça-feira, como consequência da chuva e do vento que atingiram a cidade. O laboratório em questão é o anatômico do Departamento de Ciências Morfológicas do Centro de Ciências Biológicas. As atividades praticadas no local foram suspensas até que a situação seja resolvida e o reparo feito. A administração da Universidade Federal de Santa Catarina informou que a Prefeitura do campus providencia o reparo da estrutura. A seguir, aqui no Bande Cidade, Ministério Público do Estado ajuiza ações contra pais que se negaram a vacinar os filhos contra a Covid-19. E veja também, na missão catarinense a Portugal, o governador Jorginho Mello se reúne com o ministro da Economia do país europeu. Os detalhes e também o comentário de Cláudio Prisco Paraíso logo após o intervalo. Já voltamos. Estamos de volta com o Bande Cidade para falar da missão catarinense a Portugal. O governador Jorginho Mello se reuniu hoje com o ministro da Economia português nesta quarta-feira. Durante a reunião com o ministro da Economia de Portugal, Pedro Reis, Jorginho Mello tratou da retomada de um acordo na modernização dos processos administrativos no setor público e da promoção do desenvolvimento econômico sustentável entre Santa Catarina e Portugal. O governador catarinense recebeu a confirmação de que uma missão portuguesa virá ao Brasil no primeiro voo direto da TAP, entre Lisboa e Florianópolis, para avançar nas tratativas. Nós estamos reativando esse protocolo que já existia de Santa Catarina e que foi abandonado. Nós estamos retomando esse protocolo como um guarda-chuva para tratar de muitos assuntos que nós temos em comum com Portugal. Setor produtivo, turismo, enfim, a economia e muitas áreas a gente tem muita atividade. tecnologia, enfim. Então, já ficou praticamente agendado para, quando iniciar o voo da TAP, dia 3 de setembro, a gente vai receber, o secretário Paulo vai costurar essa agenda, para a gente fazer uma agenda interessante para eles em Santa Catarina. Eles vão no voo da TAP, que nós vamos no voo inaugural da TAP, vamos ver se a gente recebe essa comitiva de Portugal, o ministro da Economia, Pedro Reis, para a gente iniciar tratativas de negócios e investimentos com Santa Catarina e Portugal. A missão portuguesa deve ocorrer no segundo semestre deste ano. A agenda de trabalho vai ser coordenada pelo novo secretário estadual de Articulação Internacional, Paulo Bornausen. Hora de falar de política aqui no Bande Cidade. E política é assunto para Cláudio Prisco Paraíso. Tudo bem, Prisco? Como vai, Rodrigo? Tranquilo? Tudo bem, Prisco. Falar de eleições municipais hoje, a eleição deve ter uma influência maior do que se imaginava do bolsonarismo aqui no Estado. É. Rodrigo, Bolsonaro não existia em Santa Catarina. Aliás, não existia no Brasil até 18. Urnas abertas, Santa Catarina, ele faz quase 76% dos votos. Presidente da República. Depois, em 22, na reeleição, faz praticamente 70% dos votos. Com um detalhe, indicou o 06, filho adotado, que foi seu secretário da Pesca, como candidato ao Senado em dobradinha com o Jorginho Melo, que concorreu sozinho pelo PL. Vamos lá. Aqui está. Com Michele Bolsonaro. Seu nome chegou a ser especulado. Para quê? Para concorrer ao Senado por Santa Catarina. Mas, não. Vai disputar pelo Distrito Federal. Lembrando, Bolsonaro elegeu o SEF com um milhão e meio de votos. Próximo telão. Temos aí os três filhos mais velhos. O primogênito, Flávio Bolsonaro, à esquerda. O mandato de senador pelo Rio vence agora, em 26. Ele vai ter que renovar. Depois tem Eduardo Bolsonaro, 03. É deputado federal para o São Paulo. Vai concorrer ao Senado, no Estado paulista. E o 02, Carlos Bolsonaro, é vereador na Câmara Carioca. E começou a surgir uma conversa de que Bolsonaro poderia trazê-lo para Santa Catarina para ser candidato ao Senado, na reeleição ou tentativa de recondução de Jorginho Melo. Próximo telão. Jair Renan, o 04. Esse já está fixado em Balneário Camboriú e será candidato à Câmara de Vereadores. Para quê? Para lá em 26 concorrer à Câmara Federal. Próximo telão. A filha, com Michele. Essa ainda é muito nova. Não dá para pensar ainda em mandato. É a única que, por hora, fica fora. Próximo telão. Essa foto é durante o evento, no final de semana, realizado aqui em Santa Catarina. Evento internacional do conservadorismo. Nicolas Ferreira, né? Nicolas Ferreira. A maior votação da eleição passada à Câmara Federal, por Minas Gerais, um milhão e meio de votos, com a sua filha, sua mulher e o casal Bolsonaro. O que é que declarou Nicolas hoje? Que Bolsonaro tem que eleger a família inteira para o Senado. Colocá-los todos lá. Michele, renovar Flávio, colocar Eduardo e Carlos. Os quatro. Próximo telão. Aí é o Senado. E para que isso? Telão final. Para reagir ao Supremo. Porque hoje o que se acompanha, objetivamente, é um Supremo que persegue o ex-presidente da República e sua família. Não levanta uma questão sobre o atual governo. Na gestão passada de Bolsonaro, a cada dia era uma informação que o Supremo solicitava e o governo tinha que responder em 24, 48 horas. E o Senado nada faz. Hoje a oposição é minoria no Senado. E cabe a quem sabatinar, aprovar os nomes do Supremo? Ao Senado. E cabe a quem tomar satisfações e cobrar o comportamento dos ministros do Supremo? Ao Senado. Por isso, a oposição quer eleger maioria para mudar esse Estado. De coisas, meu caro Rodrigo. Cláudio Prisco Paraíso, todos os dias com a gente aqui no Bando Cidade e também no portal TVBV Online. Obrigado, Prisco. Boa noite. Até amanhã. Olha, o Ministério Público Estadual decidiu reagir contra pais que se negaram a cumprir o calendário de vacinação infantil dos filhos, especialmente contra a Covid-19. Somente em Jaguaruna, sul do Estado, 25 ações foram ajuizadas. De acordo com o Ministério Público, as ações são contra os pais que foram procurados pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo Conselho Tutelar com notificação e advertência e mesmo assim não vacinaram os filhos contra a Covid-19. As ações se baseiam no Estatuto da Criança e do Adolescente, que classifica como infração administrativa o descumprimento de deveres inerentes ao poder familiar, como garantir aos filhos o direito à saúde. O mesmo estatuto dispõe que é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. No início de julho, um casal catarinense recebeu um prazo de dois meses para imunizar as duas filhas dentro das recomendações do Ministério da Saúde, sob pena de multa. A Justiça Federal autorizou a construção de casas no quilombo Vidal Martins, no norte da ilha, aqui na capital. Foi o fim de uma espera de mais de dez anos. A decisão foi proferida nesta terça-feira pelo juiz Marcelo Cras Borges, da Sexta Vara Federal da capital, após audiência pública. O quilombo fica dentro do Parque Estadual do Rio Vermelho, no norte da ilha, e a comunidade aguardava mais de uma década pela decisão. O governo do estado era contra a autorização com o argumento de que o plano de manejo da área vedaria construções e atividades agroflorestais. Uma nova audiência está prevista para o dia 19 de agosto, e desta vez com a participação do governador Jorginho Melo. 28 famílias descendentes de escravos moram no quilombo, que possui 193 anos de história. É a única comunidade do tipo existente na capital catarinense. O Instituto do Meio Ambiente informou que vai respeitar o que for decidido em juízo. Áreas de baixa pressão associadas à aproximação de uma frente fria e ao avanço de uma nova e intensa massa de ar frio no sul do Brasil. Tudo isso, esse combo, influencia o tempo nesta quinta-feira em Santa Catarina. O dia vai ser instável, com o céu encoberto e chuva em todas as regiões do estado. No decorrer do dia, entre o Meio Oeste e a faixa litorânea do estado, toda essa região aqui do mapa, a chuva deve ser mais persistente e até com totais mais elevados. As temperaturas vão estar baixas em Santa Catarina, com máximas que variam entre 9 e 16 graus. E a noite deve ser mais fria em Santa Catarina nesta quinta-feira. Aqui no telão, as mínimas e as máximas. Na capital, Florianópolis, mínima de 12 e máxima de 14 graus. Em Joinville, variação entre 12 e 13 graus. Mesma variação prevista para Blumenau, 12 graus de mínima e 13 de máxima. Viramos a página, mais informações do tempo. Cristiúma, sul catarinense, mínima de 8, máxima de 11 graus. Na Serra, Lages, mínima de 3, máxima de 8. E em Chapecó, oeste catarinense, mínima de 5 e máxima de 9 graus. A seguir, veja como a tecnologia tem ajudado pacientes que precisam da radioterapia para o tratamento do câncer. E veja também, no Dia Mundial da Pizza, nossos repórteres mostram que o mercado do setor não para de crescer. Para quem aprecia esta, que é uma das iguarias mais famosas do mundo. Detalhes na sequência, eu volto já já. Estamos de volta com o Bando Cidade. Olha, o tratamento de câncer sempre é um desafio para os pacientes. Um dos métodos mais utilizados é a radioterapia. Sete em cada dez pacientes recebem essa terapia em algum momento do tratamento. A tecnologia veio agora para ajudar e trazer ainda mais qualidade de vida. Os avanços na área da oncologia têm proporcionado uma revolução significativa no tratamento do câncer. A radioterapia, que utiliza radiações para destruir células cancerígenas e reduzir tumores, tem se beneficiado de tecnologias inovadoras. Equipamentos mais sofisticados e precisos permitem um direcionamento mais exato da radiação, minimizando os danos aos tecidos saudáveis. Até pouco tempo, essa terapia era frequentemente percebida como agressiva e invasiva. Mas, de acordo com especialistas, o procedimento evoluiu consideravelmente para uma opção mais acessível e menos impactante para os pacientes. Florianópolis tem o privilégio, tem a honra de ser a primeira cidade do Brasil e a segunda da América Latina a ter esse equipamento. Esse equipamento é composto de duas empresas diferentes que fornecem. Um acelerador linear, que é de alta tecnologia, e o sistema de controle de superfície fornecido por uma empresa alemã. Essa combinação entre esse acelerador e esse sistema de rastreamento de superfície é exclusiva. Com a tecnologia, a eficácia do tratamento aumenta e os efeitos colaterais adversos são reduzidos. Diminuir as margens de tratamento e, consequentemente, tratar exclusivamente o meu alvo. O paciente tem menos efeitos colaterais, não só agudos, mas principalmente no longo prazo. Então, a grande vantagem é isso. A evolução contínua nesse campo não apenas oferece esperança renovada, mas também reforça a importância de uma abordagem multidisciplinar e individualizada no combate ao câncer. O Criciúma se prepara para encarar o Fluminense nesta quinta-feira pela Série A do Campeonato Brasileiro. A partida vai ser especial para o meia Felipe Matheus, que vai completar 150 jogos com a camisa do clube. Felipe Matheus chegou no Sul do Estado numa época nada boa. O Tigre disputava a Série C do Campeonato Brasileiro e tinha acabado de cair para a segunda divisão do Campeonato Catarinense. Chega aqui um momento muito difícil do clube, mas está podendo disputar uma Série A, realizando um sonho com essa camisa. Então, para mim, é só motivo de muita alegria e muita comemoração por conta disso, saber de onde você veio com o clube e está alcançando uma Série A. Tanto o jogador quanto o clube já estão colhendo. Agora, a fase é outra. O Criciúma é bicampeão estadual e figura entre os melhores clubes do futebol brasileiro. O Brusque tem duelo catarinense na próxima rodada da Série B contra a Chapecoense. O técnico Luizinho Vieira deve promover alterações na equipe para a partida. O Brusque precisa de uma reação na Série B. O torcedor quadricolor ainda vive assombrado pelo fantasma do rebaixamento. O lado positivo é que o time do Vale não perde a cinco jogos. Mas o problema é que nessa sequência vende apenas uma vitória e quatro empates seguidos na competição. E na próxima rodada, o confronto é caseiro. O Brusque encara a Chapecoense lá na Arena Condá. O confronto catarinense pela Série B entre Chapecoense e Brusque é no próximo domingo, às seis e meia da noite. Já o Figueirense vai ter dois compromissos fora de casa em sequência pela Série C do Campeonato Brasileiro. O time precisa de um bom desempenho para não ficar de fora do G8 da competição. Uma derrota e um empate nas últimas duas rodadas deixaram o Figueirense por um fio de sair do G8 da Série C. O Furacão do Estreito está na oitava posição. É o último colocado do grupo que se classifica para a próxima fase da competição. Sinal de alerta ligado. O Furacão precisa muito vencer as duas partidas da próxima sequência fora de casa para tentar firmar o pé em uma posição mais confortável. Se acabar a sua de campeonato, a gente está classificado. E a gente sabe que depois que classificar é outro campeonato, é outro estilo de jogo. Então a gente está trabalhando muito para o primeiro no G8. O alvinegro do Estreito terá muito trabalho até o final desta semana, antes que o técnico João Burse defina o substituto de Pato, que estará fora por suspensão. Outra dúvida é se poderá contar com o atacante Alisson, que está voltando do departamento médico. O próximo confronto do Figueira é contra o Náutico, no domingo, fora de casa, às 7 horas da noite, no Estádio dos Aflitos. E agora é momento de falar de uma das iguarias mais famosas de todo o mundo, a pizza. Hoje é o dia mundial dela, que há séculos agrada a gente dos mais diversos tipos. Eu mesmo sou muito fã de pizza e difícil achar alguém que não goste dessa iguaria, dessa pizza e não tem um sabor preferido. O repórter Ronaldo Penido mostra agora que este mercado de pizzarias não para de crescer aqui em Santa Catarina e em todo o país também. E mostra também agora um pouquinho da rotina agitada de uma pizzaria aqui da capital. Olha só. A gente começou dentro de casa. Era eu, minha mãe, minha irmã e meu pai. Então, a gente começou bem pequeno, na própria cozinha. Foram 7 anos dentro de casa. E hoje, graças a Deus, a gente está aí vendendo mais de 7 mil pizzas por mês. A produção é feita a várias mãos. Na cozinha, o trabalho não para. O pizzaiolo prepara a massa, enquanto essa turma é responsável por colocar o recheio e assar a pizza, que vai chegar no ponto, na mesa das pessoas. No cardápio, as opções de sabores são as mais variadas. Chegam a 80, entre salgadas, doces e as clássicas. Os sabores preferidos pelo público continuam sendo os mais tradicionais. Calabresa, quatro queijos, marguerita, frango e portuguesa. Estas estão no top 5. E como ninguém é de ferro, agora eu também vou aproveitar e saborear uma deliciosa pizza. O prato combina com tudo e com todas as ocasiões. Ainda mais em uma data especial em que se comemora um aniversário. Sair num frio desse, com uma chuva, para vir comemorar e comer uma pizza deliciosa, é para quem é muito amada. A pizza também é um negócio vantajoso. De acordo com a associação que representa o setor de pizzarias, o mercado cresceu 11,5% no ano passado. Com a abertura de 34 mil novos estabelecimentos em todo o país. Um aumento impulsionado também pelo serviço de delivery, que responde por mais da metade das vendas. A gente percebe que a comodidade hoje em dia está em receber o produto em casa, receber a pizza em casa. Não ter que se deslocar até o estabelecimento, né? Então a gente acabou percebendo os reflexos desse crescimento, né? E aí em virtude disso a gente se preparou um pouco mais, nos organizamos um pouco mais com o nosso delivery para poder atender essa demanda. O Brasil já ocupa a segunda colocação entre os maiores consumidores do mundo. O que só comprova que por aqui, tudo acaba em pizza. Essa aqui encerrou a reportagem para lá de deliciosa, né? Deu até vontade de chegar em casa depois aqui do jornal e pedir uma zinha pela teleentrega para saborear e comemorar esse dia mundial da pizza. E é isso, ficamos por aqui com o Bande Cidade. As reportagens desta edição estão no nosso portal TVBV Online. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela ou acesse tvbv.com.br e fique muito bem informado, claro. Vem aí as notícias mais importantes do dia no Brasil e no mundo no Jornal da Bande. Para você de casa, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e a gente se encontra aqui amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho